O Brasil se desfede de uma de suas maiores dubladoras, a voz da Dona Clotilde de Chaves e do Cascão da Turma da Mônica, Isaura Gomes. Oi gente, a dubladora Isaura Gomes morreu aos 83 anos de idade nesse sábado 9 em São Paulo, após cerca de um mês internada numa UTI, segundo o jornal O Estado de Minas. Isaura ficou conhecida por dublar personagens como Dona Clotilde de Chaves, além de O Cascão da Turma da Mônica. A artista também narrou o jogo League of Legends. Segundo o Estado de Minas, Isaura estava na UTI, mas a causa da morte não foi revelada. Desde os anos 1970 e 80, ela era considerada uma das maiores dubladoras do Brasil e com certeza a gente vai sentir falta dessa voz. Bloco Social Notícias.